Vem, vai. Falando nisso, que você tá estilo churrasco. Você aprendeu a fazer essa dancinha já? Já aprendeu? Não, não danço tal. Não? Por quê, velho? Porque eu tô com vergonha imensa de dançar, velho. Mas você já tá na pegada de dançar. E por que você tem vergonha de dançar? Porque eu nunca aprendi. E aí acho que já tô meio velho pra aprender. Acho que tem idade pra aprender a dançar. Todo mundo sabe dançar. Pelo menos do seu jeito. Porque eu tava lá na minha turnê. Porque você sabe que eles são muito show. Espalhado aí por esse mundão lá fora. E aí de repente me lembraram que eu tenho um contrato aqui. E me trouxeram obrigatoriamente pra esse lugar aqui. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas eu tô aqui. Eu sou Tawam Serral. Estamos de volta, amigos. Estamos aqui na... Aí eu cheguei na portaria e falei assim... É o Bró de novo aí na recepção. Eu não conhecia. Aí ele fez... Boa tarde, o que desejo eu... Eu vim aqui pra gravação com o Gui e o Guilherme. Aí ele parou assim... Aí eu... Dudu! Aí eu fui liberado, né? Porque o Guilherme não tem moral nenhuma aí na portaria. Toda vez eu tô falando aqui tudo isso. Mas eu sei que nem vai pro ar, né? Porque quem edita é Guilherme. Fala, pessoal. Fala, isso aí é... Eu vou pegar de duas cores e dois sabores. Só um pedacinho. Isso não se assemelha... Fala sério. Isso não se assemelha a Finis. Isso se assemelha àquelas bolachas de goma que a gente confundia com o de amendoim. Sabe? Mas não é público. Então eu tô sentindo falta do porco. Vocês já estão com a picanhazinha de vocês na geladeira lá? Meu pituita não serve. E eu ainda tô sem namorado. Tá sem namorado. Então, aqui nesse momento, vou falar sério. Não, vai logo. O nosso quadro começando agora. Quem vai namorar com o Gui. Eu fui pro Carnaval em Salvador, agora, e, assim, vi muita gente com a liberdade muito maior nas ruas, muito malhado se beijando, cara. Era uma coisa assim, os caras... Era no bloco da Cláudia Leite. Não, era só o bloco da Cláudia Leite. Era no bloco da Cláudia Leite, da Ivete, da Daniela Mercury. Eu super esperaria até agora. Até agora, deu uma surpresa. Se fosse falar que teve no Mouquirã, aí... Dos mascarados, mas não sei porque eu não tava lá. Você tem o viado da Cláudia Leite, o viado da Cláudia Leite é aquele branco... Geralmente, são os mais brancos. É o que ainda, Barbie? Vamos dizer assim, geralmente. Carada, e você olhava assim, os caras se beijando rapidamente, aquele cheiro de ueque subindo na avenida de BCA. E camparem. Ah, e camparem. Camparem, muito camparem. Bebida colorida. A bebida tem que ser colorida. É que, justamente, quem gosta de bebida colorida, eu jogo. Cadê o luva de pedreiro, nesse momento? Luva de pedreiro, o que está fazendo o luva de pedreiro, neste momento, Gui? Onde você acha que está luva de pedreiro? Eu acho que ele deve estar, neste momento, graças a Deus, com as outras três vases que ele consegue criar. Exatamente. Luva de pedreiro, agora, nesse momento, você está falando receba em algum lugar. E como é que foi o carnaval, presidente? É verdade, a gente ainda não falou. A gente falou um pouco sobre o carnaval, né? Já falei aqui sobre... Sobre... É, primeiro, eu quero saber como foi o de vocês. Então, meu... Meu carnaval. Meu carnaval, cara. Eu fiquei em casa, velho. Minha namorada, a poder estudar também, que tem o AB, inclusive, semana que vem. Manda uma mão, eu te amo, ali na câmera, vai. Amor. Te amo. Amor. Eu te amo. Esse foi seu carnaval, então. Você ficou em casa durante o carnaval inteiro. E você, Guilherme? E agora você, vem cá, Paulo. Você imagina que estava no bloco da Cláudia Leite. Se eu tivesse um par... Um belo par de peitos, talvez eu estivesse. Não tenho, não estava, não fui para o Salvador. Eu... Ué, você tem um belo par de peitos. Eu estou querendo, inclusive, botar peitos, mas só depois que eu realmente conquistar um... Você está malhando? Um homem. Mas, não, tem mais coisa que eu fiz no carnaval, acabei de lembrar. O quê? Tive surto de criatividade durante a madrugada. Aí eu fiz isso aqui, ó. É a nova identidade de maior onda. Só que só vai estrear, sei lá, episódio 15. Mas é essa daí. Mas vai aparecer no programa aqui? Vai, eu já mostrei para o outro. Já está aparecendo. Já está aparecendo. É só porque eu não te mostrei mesmo. Essa parte aqui, isso aqui. Velho, foi assim. Eu olhei assim o logo, eu falei, pô, eu queria que ele fizesse um movimento meio caixa, tá ligado? Eu falei assim, o que é que eu posso fazer? Eu falei, vou juntar esse I com esse D aqui, ó. Está vendo que o I e o D é junto, né? Sim. Pronto. Aí eu fui fiz, porra. Foi... Caraca, velho. Eu fui pés picaz aqui, velho. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, Marquinha. Parabéns. É isso aí. É uma briga. É só brincadeira, é só amor. Como o público repete do começo ao fim, é só amor, 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 é só amor. Empurra, empurra e eu estou lá com a lei para ela. Agora eu tenho que contar um detalhe disso. E é aquele momento em que se você não for, você fica para trás, você é arrastado. Então, mesmo que você estiver cansado, você vai pular junto, eu olho para trás, está a doida lá, pulando, e disse, é, pelo menos ela está empolgada. Daqui a pouco ela junta, eu digo, eu estou pulando, porque se eu vou pular, eu vou ser pisoteada, ela vai ser esse do meio da câmera e tal. Mas ela estava empolgada também, né? Passei por Daniela Mercury. É porque era assim, eu realmente, ah, esse é um detalhe, a gente estava falando aqui dos viados, mas eu falo positivamente, porque eu e a Leila, a gente realmente corria atrás dos trios que eram caracterizados como coisas de viado. É, mas é isso. É isso que eu ia falar mesmo. A gente estava caçando os trios que geralmente eram caracterizados como coisas de viado. Mas não por causa dos viados, mas os viados fazem com que o ambiente fique mais em paz, mais de boa. Agora eu fiquei em dúvida, foi o polêmico que trouxe ele? Ou foi o canária? Eu já não escrevi. É porque, falando nisso, um negócio de ou, é tudo ou agora, aí você não sabe mais quem é o polêmico, o maestro, o canária, o poeta. Mas o poeta é o primeiro. Todos que vieram depois, é como se fosse filho do poeta. E como a gente sempre está precisando de conteúdo, porque eu não tenho nenhum, eu estou aí chamando uma galera, convidando você aí de casa, que gosta de assistir, que gasta com a gente, para vir para cá gravar com a gente. Estamos montando quadros novos. Está montando rádio, qual dia? É verdade, olha, eu não ia dar esse tipo de recado não, mas todo sábado, todo sábado eu estou na 96.3 FM. Se você quiser também procura no radios.net, você vai achar lá, procurando Alagoinhas, rádio digital FM, Alagoinhas, você vai achar lá no radios.net. E também no dia 3 de março, às 19h30, no Teatro Sesc, eu estarei lá no Sesc Sonoridades, apresentando o meu som totalmente autoral. É um disco que a gente já vem trabalhando aí pelo menos dois anos e vai ser um dos melhores shows, se não o melhor show até hoje na minha vida. Estamos preparando uma... Estamos formulando, estamos convidando você, 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 quer vir para cá? Você quer? Quer vir para cá, você tem coragem de vir para cá? Vem para cá, então vem. Vem? 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 Vem?